Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando mais uma vez. Vamos hoje de tutorial, dessa vez uma tradução da Xiaomi Mi Band 3, vamos colocar ela no português Brasil. Antes de eu começar, galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal se não são inscritos ainda, marque o sininho de notificações para receber aviso de novos vídeos e já deixe aquele like para não esquecer no final. Lembrando também, você encontra todos os links das minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link para comprar essa pulseira Smart Band da Xiaomi Mi Band 3, link vai estar aqui na descrição do vídeo. Estou te ajudando a traduzir a pulseira, então me ajuda comprando pelo meu link também, tá certo? Então vamos lá. Só lembrando, tá gente, esse tutorial é por conta e risco seu, não posso me responsabilizar por qualquer erro que você venha cometer. Então eu vou fazer agora pela primeira vez junto com vocês, mas não me responsabilizo se você cometeu algum erro, tá ok? Vamos aqui então, temos a pulseira aqui, ela está em inglês, para fazer essa tradução para o inglês é bem simples, você não tem dificuldade alguma, basta mudar o idioma nas configurações do seu smartphone para o inglês e a pulseira já vai automaticamente ficar em inglês. Vamos abrir aqui o aplicativo, o Mi Fit, tá vendo? Vocês podem verificar aí, tá vendo? O aplicativo está todo em inglês e a pulseira também. Agora vamos mudar aqui o idioma do smartphone, vamos voltar ele para o português Brasil, ali em linguagem, vamos mudá-la, português Brasil. Ele vai alterar o idioma do smartphone e a pulseira vai voltar para o idioma chinês. Vamos dar uma conferida, esperar ele atualizar aqui, peraí agora, vamos lá, acho que já foi, hein? Vamos verificar aqui, olha lá, a pulseirinha já está em chinês de novo, a Mi Band 3 já está em chinês e o Mi Fit continua em inglês, tá? Agora a gente vai abrir aqui o Mi Fit e vamos ativar aqui acessando o Mi Fit, né? Clicando na Mi Band, a gente vai aqui mais embaixo em detectável e vamos ativar a detecção dela, ele dá um OK ali. Agora a gente vai pegar os arquivos que a gente já fez o download, os links vão estar na descrição do vídeo, são dois arquivos, tá? Um aplicativo e o outro que é a ROM, o sistema. Então a gente vai instalar esse Gadget Bridge, vamos instalar ele no smartphone, esse aplicativo é o que vai fazer a instalação da ROM para a gente, tá? Agora vamos retornar, ele já instalou, vamos dar as permissões para ele, necessárias. Ele vai iniciar aqui e a gente vai realizar a busca pela... Vamos autorizar aqui agora e vamos realizar, voltar para o aplicativo e realizar a busca pela Mi Band 3. Vamos dar um OK aqui, ali no sinalzinho de mais, tá? Vamos aguardar ele localizar a Mi Band. Quando ele localizar, ele vai listar, a gente vai dar um OK aqui. Ó, vamos permitir iniciar a busca, tá vendo? Já localizou, Mi Band 3. Vamos clicar nela e aí a gente retorna, tá? Clicou nela e volta ali em cima. Aí ele vai conectar com a Mi Band 3, esse aplicativo, tá? Você já precisa estar logado com a sua Mi Band no Mi Fit, tá? Não desloga ela, deixa ela logada lá. Ele pede para você dar um clique ali para confirmar o pareamento. Só dá um toquezinho na pulseira e ele já pareou com o aplicativo. Aí agora ele já mostrou a Mi Band ali conectada, tá? Mi Band 3 conectada. Agora vamos sair do aplicativo e vamos pegar o outro arquivo que a gente fez o download e vamos clicar em cima dele ali, tá vendo? Mi 1, 1, 2 e tal. E vamos abrir com outros. A última opção ali, tá? Abrir com outros. E vamos selecionar aqui agora o aplicativo, o Gadget Bridge. Vamos clicar nele, dar o OK, instalar. E aí ele já vai fazer o procedimento de instalação da ROM do novo sistema na sua Mi Band 3, já em português Brasil. Agora vai passar um tempinho, vamos aguardar aí a conclusão. Esse procedimento leva aproximadamente 5 minutos, tá? Até a instalação total da ROM. Durante essa instalação você não pode deixar o seu telefone descarregar, o seu smartphone. A Mi Band tem que estar carregada também. É muito importante isso. Não interromper nada, em hipótese alguma, durante esse procedimento de instalação, tá? Vamos aguardar ali que ele vai concluir. Chegando ali aos 100%. Eu acelerei a imagem, tá gente? O vídeo ali, esse procedimento leva aí 5 minutos pra ser realizado. E agora ele já concluiu. A instalação já deu o OK. A pulseira fica preta durante alguns instantes, é normal. Depois ela volta, tá? É papo de 10, 15 segundos. Retornando, já tá aí, vocês podem ver a pulseira já com o português Brasil, tá vendo? Tudo já em português, toda ela traduzida 100%, sem maiores complicações. Agora a gente vai, clica aqui em cima, pressiona e desconecta a Mi Band 3 do Gadget Bridge. Agora vamos acessar aqui o aplicativo Mi Fit e ela já vai sincronizar novamente com o seu aplicativo, tá vendo? Já tá sincronizada, toda traduzida, português, Brasil e a partir pro abraço. Não precisa mais trocar o idioma do seu sistema operacional do smartphone, não precisa nada. Instalou essa ROM, acabou, tudo funcionando perfeito, beleza? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, deixe aí nos comentários. A gente vai tentar ajudar vocês o máximo que a gente conseguir, tá certo? Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!